Mais de 100 buchas de maconha foram apreendidas durante uma ação da Polícia Militar no bairro São Tarcísio, em Governador Valadares. No local da denúncia, duas sacolas com as drogas estavam camufladas num monte de areia e também em um resto de madeira. Um adolescente foi detido. Miguel Braz está chegando com a reportagem. As viaturas da polícia partiram sentido ao bairro São Tarcísio. A denúncia de tráfico de drogas foi certeira. Todo esse material estava dividido em duas sacolas. Uma escondida em um monte de areia e outra debaixo de um amontoado de madeira. O menor foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. No bolso dele, dinheiro e cinco buchas de substância semelhante à maconha. Militares do Tático Móvel foram informados sobre o crime organizado na região. Um grupo recrutou um adolescente de 16 anos de outro estado para distribuir entorpecentes em um beco na esquina com a rua Cláudio Manuel, um velho conhecido da polícia. A equipe Tático Móvel recebeu informações que estaria ocorrendo um tráfico de entorpecentes no bairro São Tarcísio. Foi montada a operação, nós o incursionamos. Durante a incursão, nós abordamos esse adolescente e com ele foi localizado uma quantidade de drogas. E durante as buscas, localizamos ainda uma quantidade maior de entorpecentes. Esse adolescente é bastante conhecido, com diversas passagens, incluindo passagens para o tráfico de drogas. E durante as buscas, localizamos o tráfico de drogas.